Olá pra você que está nos acompanhando no podcast da Santê e pra você que está chegando agora pra acompanhar o nosso programa que fala sobre saúde bucal, sobre implantes dentários, sobre alinhadores invisíveis e também sobre lentes de contato. Mas antes da gente te dar o tema de hoje, quero te dizer aonde a gente está localizado. Estamos na Avenida Bernardo Vieira de Mello, próximo ao Shopping Guararapes, aqui na Clínica da Itaussantê. A gente tem os melhores especialistas e também os melhores equipamentos pra te atender. E olha, se você marcar sua primeira avaliação, você vai ser atendido pela doutora Juliana, que está aqui do meu lado e que esclarece pra você aqui na bancada do podcast da Santê todas as dúvidas dos nossos pacientes, seguidores e inscritos. E falando em inscritos, quero te pedir pra se inscrever no nosso canal, é só apertar no sininho que a gente está sempre atualizando o programa do podcast falando sobre as lentes, os implantes e também sobre os alinhadores. Mas agora a gente vai falar sobre o que interessa. Está começando o podcast Santê, dicas para uma boa saúde bucal, com apresentação de Guilherme Camilo e doutora Juliana Leite e convidados. Bom, iniciando o podcast da Santê sobre implantes dentários de 2023, a gente agora vai falar sobre o mau hálito. Muita gente se pergunta, e alguns dos nossos inscritos e seguidores mandaram essa pergunta em relação ao implante dentário. É possível que quando eu coloco o implante dentário, eu posso ter mau hálito em algum momento da vida? Questão do ferro do implante dentário, tem algum problema de eu ter esse mau hálito, doutora? Olá, gente! Tudo bem? Então, em relação ao mau hálito, que eu acredito que seja uma preocupação de todo mundo, todo mundo já fica logo preocupado se tem o mau hálito. Então, assim, em relação ao mau hálito, não tem muito a ver com relação ao implante no sentido do material. O ferro do implante, que é o níquel titânio, que a gente usa para o parafuso, de fato, ele é feito de níquel titânio, ele não causa nenhum mau hálito. O causador do mau hálito, independente de implante ou não implante, é justamente a placa bacteriana. Então, a presença da placa bacteriana, mesmo em você que tem implante, porque ela pode acumular, sim, a placa bacteriana em quem tem implante, ela vai ser o causador do mau hálito. Não só isso, como algum tipo de doença que a pessoa tenha em relação ao estômago, né? Algum tipo de taxa alterada, ao excesso de salivação, ao acúmulo de tártaro ali naquela região, a língua, que às vezes a pessoa não faz a higienização correta da língua. Então, é outras causas que é tudo relacionado à placa bacteriana do que, de fato, ao parafuso do implante. Bom, e a prótese protocolo? Tem a chance também de ter a placa bacteriana? Então, em relação à prótese protocolo, que ela é uma prótese fixa, unida, e a gente não consegue passar o fio dental, como no caso dos implantes unitários, A prótese protocolo, ela pode, sim, ser o maior causador de acúmulo de placa bacteriana. E aí, a placa bacteriana acumulando pode gerar um mau hálito maior, né? Então, a prótese protocolo, ela precisa ser limpa, irrigada, né? Com o uso do irrigador, para que não cause esse acúmulo de tártaro, de placa, e assim não cause o mau hálito. Mas, de antemão, já falando que a prótese protocolo, por mais que ela acumule alguma coisa, se você não higienizar direito, ela é muito menos ainda causador de acúmulo de placa do que aquela prótese convencional que tira e coloca. Que ali tem uma área de acrílico, né? Que é feita a prótese muito maior, e aí acumula muito mais bactéria, muito mais placa, que dá muito mais mau hálito. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Santê. Hoje falando sobre o mau hálito e os implantes dentários. Se a gente tirou a sua dúvida e você tá com a cabeça já fresquinha, pra receber mais informações, é só se inscrever no canal do podcast da Santê. Mas quero te lembrar, onde a gente tá localizado, caso você queira, vir aqui na Clínica Dental Santê, falar com a doutora Juliana, falar sobre um procedimento que você esteja interessado. A gente fica na Avenida Bernardo Vieira de Melo, próximo ao Shopping Guararapes, e temos os melhores especialistas pra te atender. Então, corre já, então manda teu comentário, vem pra cá e manda tua dúvida que a gente vai trazer pro podcast da Santê. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho